Eu tô rindo, amadinha! Eu trouxe um pé de cabra! Nossa, meu Deus! O que que foi? Vou ter que abrir essa janela aqui, senão a gente vai morrer! Olha só, você para, porque você também tá com dor de barriga desde cedo! Só porque você comprou aquela lazer estragada hoje! Mas você que deixou pra gente comer! É, sai pra lá, sua pedorreira! Tá, agora a gente... Você vai ter que desentupir o vaso com isso daí! Mas isso aqui não é desentupidor! Aquele vaso não tem como salvar, não! A gente tem que ir lá do outro lado da cidade pra poder comprar um vaso novo! Eu trouxe até o pé de cabra pra você, mas do jeito que você tá, não vai resolver não! Olha lá, do jeito que você tá, você... Ai, tá! Eu não vou falar nada! Vem, vamos! A gente precisa... Vai ser o momento pior que você! Você tá estragada! Pode enterrar o corpo! Vamos então lá pra rodoviária! Vamos, vamos, porque a situação tá feia! Tem que tomar até cuidado na hora que for sentar lá no metrô pra não sujar! Fazer tudo e fazer a lambança! Porque... Porque tá feio o negócio, Laysa! Cadê você? Laysa sumiu! Ah... Ih, sumiu! Larga pra trás! Mãos ao alto, gente! Vem, Amandinha! Vamos! A gente não vai demorar! Vai rápido, rápido! Corre, Laysa! Vamos, vamos! Ai, tá doendo, não sei! Passar na farmácia também pra comprar o remédio, faz bem! Remédio, mafrão! Eu tô fazendo xixi na calça já! É, Laysa do viário, Amandinha! Vem, vamos! Corre, corre! Vamos, rápido! Senão o último trem... A gente vai perder o último trem! Rápido, corre! Porque eu preciso muito de um vaso novo! O que que tá acontecendo aqui? Ah, não! Tá interditado! Ah, não! Não, não, não! O pobre não tem um dia de paz nessa cidade! Nem pra ir na cidade comprar um vaso de respeito a gente não consegue! Olha lá, entende? Então só porque a gente ficou com dor de barriga! Tudo fechado! O que que tá acontecendo? Eu que vou ficar interditado aqui! Não sei! Olha, interditou toda a linha do trem! E agora, até os carrinhos estão interditados! Olha pra cima, Laysa! Calma, gente! Vai ter que pular essa barreira! Vamos pegar um carrinho e sair correndo aqui! Que eu tô aguentando mais! Ai, eu tô... Que isso? Que isso, credo! Que coisa feia! Eu tô! Mas amandinha... Isso não foi por conta do... Isso daí não é o desenho que a gente assistiu essa semana? Desses dois aí, que eles são monstros, Laysa! Eles são trem fantasmas! Eles assombram as ferrovias! É por isso que... Ai, olha! Tem sangue aqui também! Ai, credo! Ai, Laysa! Agora mesmo que eu não vou conseguir segurar aqui! Olha aqui, amandinha! Tem várias cruzes também! Ai, que horror! A gente peidando junto! É a gente peidando, eu me mijando! E agora? O que a gente vai ter que fazer? Calma aqui, não mexe! Hein, amandinha? É, amandinha! A gente vai ter que dar uma pausa nas nossas emergências vasísticas e procurar esses dois! Olha só, temos recompensa! Você sabe que tem quanto tem recompensa! Isso! É uma recompensa de 5 mil dólares! Não, 5 mil dólares, né? Que isso, Laysa, é muita grana! Você não sabe que essa grana aqui a gente pode comprar um vaso melhor? Nossa, com duchinha, o chuveirinho do vaso! O chuveirinho, para fazer a limpeza! Tá, só que como que a gente vai conseguir encontrar esses dois, já que eles são fantasmas? Olha só, aquela é a cabine da rodoviária, a gente podia vasculhar e ver se a gente encontra alguma coisa! É verdade, vamos lá, vamos ver aqui! Ai, tem que tomar cuidado aqui! É, pula essas parretas! Olha! Tem alguém aqui dentro? Olha de casa! Eu tô com um pé de cabra, eu posso arrombar a porta! Tô, arromba! Aí, foi! Aí, pronto, tranca aqui, Laysa! Aí, pronto, fechou! Olha, vamos olhar essas caixas, essas coisas todas e ver se você acha que encontra alguma coisa! Ai, eu encontrei uma coisa aqui! Deixa eu ver se tem mais outras coisas! Não, não tem... Laysa, tem alguma coisa aqui dentro, olha! Isso! Tem um alicate! É uma câmera de monitor... Amandinha, pera só um pouco! O quê? Olha só, tem duas câmeras aqui fora! Que elas pegaram bem no trilho! A gente consegue ver se eles vieram mesmo pra cá! Vamos olhar aqui o monitor e ver se a gente encontra alguma coisa! Vamos ver, vai! Mostra aí pra gente! A câmera é dois! Olha o Thomas! Que isso, Laysa! Olha só! Ele é super rápido! Nossa! Então, quer dizer que a última vez que ele foi visto foi exatamente aqui nesse local! Laysa, Laysa! Três horas da manhã ainda, olha ali! Três horas da manhã! Laysa! Oi, amarela! Aqueles cartazes ali estavam piscando de vez em quando! Deve ser porque eles estão piscando! Sim, eles estão... Olha aquilo ali! Ficou olhando muito não! E agora, mas a gente precisa de um plano pra capturar eles! A gente sabe que eles apareceram aqui três horas da manhã, mas eu não quero ficar aqui até de madrugada, não! Muito menos eu! Laysa, eu acabei de ter uma brilhante ideia! O que você pensou? Então, você sabe que eles são dois trens! Ainda por cima, fantasmas! A gente podia entrar dentro de um vagão de uma caixa, porque eles vão aparecer aqui uma hora ou outra pra poder pegar esse vagão e essa caixa pra levar pro local onde eles ficam escondidos! E aí a gente se esconde dentro da caixa e eles vão pegar o vagão que a gente tá, a caixa que a gente tá, e vai levar a gente bem pra longe! E aí a gente vai descobrir... O esconderijo secreto deles! Exatamente! Você já tinha uma manhã! É isso que eu tô fazendo então, a gente precisa se camuflar e virar caixas! Olha, tem várias caixas grandonas aqui, e se a gente entrar dentro delas? Eu acho uma boa, vamos pegar essas caixas aqui então e vamos colocar elas do lado de fora, aqui ó, coloca aqui também! E a gente vai entrar dentro delas pra gente poder se esconder e esperar eles virem pegar a gente! Beleza! Laysa, nem parece que você tá aí dentro! Olha que legal! A gente tá escondida aqui! Eu tô boa escondida! Sim, você tá muito escondida do lado de fora, nem parece que a gente tá escondida aí dentro! É isso! Ótimo, então vai dar super certo no plano! Exatamente! Agora é só esperar esse vagão aparecer e levar a gente embora! Sim! Esse trem aparecer e levar a gente embora! Isso! Você tem alguma espada aí? Socorro, Laysa! Ele tá atrás de você! Aqui! Aqui! Nossa, essa foi por pouco! Meu Deus! O que que é isso? Eu não sei! Caiu um disco e alguns doces! Doce? Como assim? Sei! Eu acho que ele tava querendo pegar as crianças! Ah, então deve ser com isso aqui que ele atrai! Tá, mas agora temos um problema! O Thomas, a gente conseguiu acabar com ele! Então a gente já encontrou ele e destruiu ele! Com certeza! Ah, tem um zumbi vendo lá! Mas entra aqui dentro! O Thomas, entra! Aqui! Rápido! Como eu dizia, a gente conseguiu derrotar ele! E eu tava preocupada! Porque vai que ninguém acredita na gente e não dá a nossa recompensa! Mas as câmeras gravaram! O entrepreneur meu tá aqui! O que? O entrepreneur meu tá aqui! Como assim? Atrás de você! Porque ele sumiu! Ele sumiu? Ele tá assim Ah, Liza, tá cheio de luz Mas é que é atrás Meu Deus, tá, mas que bom Porque as câmeras gravaram bem na hora que a gente Destruiu o Thomas E aí a gente vai poder conseguir Provar que a gente conseguiu Sim, Amandinha A gente vai conseguir levar pra polícia Essas provas, a gente pega a gravação Das câmeras, mas antes A gente precisa derrotar o Chuchu e o Charles também A gente pode pegar os carrinhos E seguir o trilho pra ver até onde ele vai estar Boa ideia Então a gente precisa correr Porque já tá cheio de luz Então corre, Liza, rápido Vamos Pega, pega, pega Ah, Amandinha Corre, Liza, vem Rápido, rápido Coloca aqui, aqui Vamos, vamos embora Vem, Liza, corre